Fala galera do Camisas e Chuteiras, se você ainda não me conhece eu sou o Vitim e depois de analisar as Future 7 Pro e Future 7 Match chegou a hora de conhecer as versões de entrada da chuteira do Neymar eu tenho aqui as Future 7 Play, FG e TT, as versões para campo e só site será que a Puma manteve o nível de qualidade das suas versões de entrada anteriores? bora descobrir no vídeo de hoje e após a análise, se você quiser comprar qualquer versão da Future 7 eu deixei links aqui na descrição e no primeiro comentário fixado comprando por esses links vocês não pagam mais caro e me ajudam a trazer cada vez mais conteúdo para o canal diferente das versões superiores, as Future 7 Play, TT e FG vem na tradicional caixa vermelha da Puma eu vou fazer apenas um vídeo sobre a Future 7 Play porque os cabedais das duas versões, tanto da versão para sua site como de campo são idênticos, eu não encontrei nenhuma diferença neles e diferente das versões superiores, esse é um cabedal muito mais simples sem as tecnologias que nós encontramos na Match, na Pro ou até na Ultimate que vocês verão em uma próxima análise aqui no canal então esse é um cabedal todo feito de material sintético feito de uma peça única, a única costura que nós encontramos aqui é essa do calcanhar e essa aqui do colar também, mas vou falar sobre daqui a pouco e mesmo sendo uma chuteira de entrada ela tem um cabedal com um toque bem macio nada daquele toque muito plástico é um toque mais acolchoado que o das outras versões então esse aqui, como já é de se esperar é um cabedal um pouquinho mais grosso mas eu testei algumas versões anteriores de entrada da Future e a Puma sempre colocou um nível de qualidade muito bom na linha mesmo sendo uma chuteira de entrada então normalmente é um cabedal bem confortável que acaba entregando uma boa sensibilidade ao toque na bola para essa faixa de preço mas nessa versão, nada de Fusion Fit, Power Print ou Power Tape mas mesmo assim, o esquema de cores é bem fiel às versões superiores com esse pack aqui, do Phenomenal Pack no caso ela é predominantemente branca com detalhes em preto e azul continua sendo bonita eu gostei mais da versão de campo porque ela tem um solado predominantemente azul e esse solado predominantemente rosa da versão para sua site não me agradou tanto assim mas o cabedal é muito bonito assim como as versões superiores e mesmo não tendo um colar em nít a Future Set Play conta com um colar têxtil de ótima qualidade para uma chuteira de entrada totalmente diferente do que nós encontramos em suas principais concorrentes na geração anterior eu tinha achado esse colar bem rígido dificultando muito na hora de calçar mas aparentemente a Puma corrigiu esse problema na Future Set Play parece que esse colar está um pouquinho mais flexível veremos daqui a pouco no OnFit mas repito a aparência e o acabamento desse colar é muito bom para uma chuteira de entrada e um outro diferencial da Future Set Play é que ela continua contando com um contraforte interno bem firme, bem rígido que passou a não ser algo comum em chuteiras nessa faixa de preço em modelos de entrada que geralmente estão vindo com contrafortes bem mais maleáveis então aqui você tem uma experiência bem próxima do que você encontra nas versões superiores e o revestimento interno é feito de material teixo que é padrão, mexe bem mais aberto com um pouquinho de acolchoamento aqui então acredito que ela será confortável aqui na área do calcanhar e mesmo sendo uma chuteira de entrada a palmilha é totalmente removível como vocês podem ver aqui existe uma marquinha de cola aqui no calcanhar mas eu consegui retirar a palmilha sem nenhuma dificuldade e até mesmo nas versões de entrada a palmilha de montagem tem um acabamento muito bom sem nenhuma linha sobrando e assim como eu falei sobre o contraforte os solados das versões de entrada da Puma também mantém um nível de qualidade muito bom então é uma placa mais flexível apenas na parte frontal ela mantém o mesmo nível de estabilidade do médio pé das versões superiores o que eu acho excelente e a configuração de travas também é muito parecida então apesar da Puma vender esse modelo aqui como uma FGAG eu considero ela mais como uma FG mesmo ela conta com essa combinação de travas redondas, losangulares e chevron então é uma configuração de travas um pouquinho mais agressiva então ela vai funcionar melhor em gramado natural seco não recomendo assim para gramado sintético a não ser que você esteja totalmente adaptado a utilizar chuteiras FG com esse tipo de configuração de travas no gramado sintético que é o meu caso eu me adaptei por necessidade por ter que gravar muitos vídeos de chuteiras de campo em um gramado sintético de qualidade superior mas eu recomendo o uso dessa configuração de travas em gramado natural mas é uma placa de ótima qualidade para uma chuteira de entrada e o solado para sua site também mantém o mesmo padrão das versões superiores a configuração de travas é exatamente a mesma que nós encontramos na Future Match então é essa configuração de travas aqui com formato de Z ou formato de raio já vi muita gente falando de duas formas então é uma configuração de travas mais baixinha mesmo que ela vai funcionar melhor em gramado sintético em gramado natural não tem uma tração tão boa assim mas o gramado sintético funciona bem o ponto negativo dessa placa desse solado é a ausência de entressola já que esse aqui é o modelo de entrada ela não conta com nenhum sistema de amortecimento diferente da Match que já tem um entressola mais concentrado aqui no calcanhar e aqui também não existe nenhum reforço em costura aqui na biqueira já que é um cabedal sintético então eu acredito que dificilmente vai ter algum problema de descolamento mas essa já é uma placa um pouco mais flexível eu consigo dobrar o modelo até aqui no médio pé que é algo que não me agrada tanto assim atualmente eu prefiro solados que sejam mais firmes aqui no médio pé gerando bastante estabilidade apesar de que essa configuração de travas por ser bem mais baixa e ter travas em todos os pontos aqui do solado já vai te garantir uma instabilidade muito boa mas essa placa no médio pé poderia ser um pouquinho mais firme com o tamanho brasileiro 41 a Future 7 Play TT a versão para a sua site pesa 310 gramas e quando você está com as duas chuteiras na mão você sente que a versão para a sua site é bem mais pesada mesmo a versão FG com a mesma numeração pesa 255 gramas que eu considero um peso muito bom para uma chuteira de entrada calçando a Future 7 Play FG e TT eu tive exatamente a mesma sensação em relação ao cabedal é um cabedal muito macio mesmo para uma versão de entrada tudo que eu falar aqui é claro levando em consideração que é o modelo de entrada a versão mais simples da Future Play mas realmente é um cabedal macio muito confortável eu não senti absolutamente nenhum ponto de pressão esse novo colar ficou mais fácil de calçar do que da geração anterior então você não precisa de uma calçadeira não vai ter que fazer tanta força ali o pé vai deslizar tranquilamente a não ser que seu pé seja largo porque essa é uma versão bem justinha fica bem certinha nos pés o meu pé de médio para fino eu achei que abraçou meus pés completamente eu não senti nenhuma sobra no cabedal como eu falei nenhum ponto de pressão então o ajuste está muito bom para um pé de médio para fino para quem tem pé largo pode ser que você tenha uma certa dificuldade para calçar e sinta algum incômodo lateral então eu recomendo que você experimente antes de comprar mas no meu caso esse par tem um tamanho brasileiro 41 americano 10 que corresponde a 28 cm como vocês sabem a minha numeração regular da Puma é o tamanho brasileiro 40,5 americano 9,5 com 27,5 cm e mais uma vez a versão de entrada da Future tem uma forma mais justa então se esse par fosse 40,5 ela teria ficado muito apertada dessa forma aqui tanto na TT como na FG o tamanho brasileiro 41 com 28 cm que é meio centímetro maior do que eu uso normalmente me entregou um ajuste excelente posso falar que mesmo sendo uma chuteira de entrada o ajuste está perfeito não senti sobras pontos de pressão e está bem confortável um ajuste muito bom para uma chuteira dessa classe então caso você queira comprar um modelo a minha recomendação é de meio centímetro maior do que você está acostumado no meu caso eu saí da minha numeração regular tamanho brasileiro 40,5 com 27,5 cm e peguei o tamanho brasileiro 41 com 28 cm se você não sabe a sua numeração regular da Puma eu recomendo que você saiba exatamente a medida do seu pé em centímetros e consulte a tabela de tamanhos no site da marca vou falar melhor sobre os solados no teste em campo as Puma Future 7 Play FG e TT chegaram ao mercado custando R$ 449,90 a Puma novamente acertou em tudo por ser uma chuteira de entrada como eu acabei de falar o cabedal é macio, confortável o acabamento é muito bom o colar é totalmente diferente de suas principais concorrentes são dois solados de ótima qualidade infelizmente na versão para a sua site ela não tem um bom amortecimento que eu vejo como um ponto muito negativo para essa faixa de preço já a versão de campo eu considero uma opção muito completinha para um modelo de entrada já deu para perceber que talvez seja a melhor Future Play dos últimos anos mas mesmo sendo dois modelos com ótima qualidade o preço é muito alto eu ainda falarei melhor sobre preço e custo-benefício no teste em campo mas a Puma acertou mais uma vez na versão de entrada da chuteira do Neymar o que você achou dessa análise inicial da Future 7 Play FG e TT? se já utilizou o modelo me conte aqui nos comentários como foi a sua experiência e se tiver alguma dúvida basta enviar as perguntas aqui nos comentários também gostaria de agradecer aos parceiros da Puma Brasil pelo envio do material e principalmente por sempre confiarem no meu trabalho no caminho das chuteiras muito obrigado se gostaram do vídeo deixem um like compartilhem com os amigos e principalmente inscrevam-se no canal até breve e breve e breve e breve e breve e breve e breve